Quem será? O que que você quer? Peraí. Não venha para a Índia. Deixe meu marido em paz. Peraí. Quem provocou isso foi você. Você e os seus torpedos. Peraí. De uma vez por todas. Eu nunca mandei torpedos para você. Esqueçam que nós existimos. Nos deixem em paz por Lord Ganesha. Esqueça? Você que não consegue me esquecer? Você que está invadindo a minha casa e invadindo o meu computador? O que é isso? Sabe o que eu acho? Você devia perguntar para o Raja por que que meu marido quer ir pessoalmente para a Índia falar com ele. Vai. Pergunta. Meu marido não entendeu o que é que ele vem fazer aqui. O Raja não entendeu. Sei. O que que vocês querem? O que que vocês querem com essa visita que ninguém está pedindo? Porque vocês não vão viver a vida de vocês. Por quê? Por que o meu marido leu essa última mensagem que o Raja me mandou? Eu não sei se você sabe. Mas ele está me cobrando por eu não ter dito que o meu filho é filho dele. Só por isso. Ele te contou. Te contou que está chateado com o seu opache porque o seu opache escondeu isso dele. Sim. Não te contou. Não vai me dizer que você também não sabia que o meu filho é filho do Raja. Suniti. Suniti, moça. Eu vi o documento. Meu sogro me mostrou o documento dizendo que o filho é do seu marido. O seu filho é do seu marido. Sim. O meu marido assumiu. O meu marido registrou o meu filho. Olha, na verdade eu não aguento mais falar nessa história. Eu não quero mais saber disso. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu aceitei essa... Essa proposta absurda do seu opache de ficar calada. Na verdade eu não aceitei, né? Eu fui praticamente obrigada. Pra ficar longe do Raja, não falar com ele. Você deve saber. Você deve saber que desde o primeiro dia que meu filho nasceu, o seu opache me deu uma pensão pra ficar bem longe do Raja. Pra ficar calada. Você sabe, né? O meu filho é filho do meu marido. O único filho que o meu marido tem é meu. Do nosso casamento. Você ouviu bem? Não é o que um exame de DNA vai dizer. Cara, o que é que você quer? Me diga de uma vez o que é que você quer. Você já está casada. Já está feliz com o seu marido. Me deixe em paz. Me deixe. Eu? Eu não quero destruir a vida de ninguém. Se alguém aqui interferiu na vida da outra foi você. Porque quando você chegou já estava na vida do Raja há muito tempo. Na verdade, quando você chegou pra casar com ele eu já estava até grávida do meu filho. Olha. Quer você goste ou não. Quer você queira ou não. O meu filho é filho do Raja sim. Ei. Não, agora você vai ouvir. Não acredito. Coitado, Maia. Assim alguém entra aqui e escuta tudo. Saia daqui! Saia daqui, sua cobra! Saia! Saia, Súria! Socorro! Saia daqui, sua cobra! Saia daqui, sua cobra! Saia daqui! Maia, o que é isso? Maia, o que é isso? Ela avançou em mim! Ela avançou em mim! Maia, baba! O que é isso? Maia, você está ficando louca! Você não está vendo que a Súria está grávida! Só... Eu não toquei nela! Eu não encostei nela! Mas ela não pode se assustar desse jeito de uma criança crescendo dentro dela! Será que você não respeita isso? Será que a senhora não enxerga? Eu estava aqui no meu quarto e ela veio me desmilhotar como ela sempre faz! Eu vim aqui porque eu escutei a voz da Firang. Maia estava conversando com a Firang pelo computador. O que é que você tem a ver com isso? O que é que você... Chupa! Cala essa boca! Sogra! A Firang falou que Raj é o pai do filho dela. Ary! Ary! Ary, eu estou sentindo uma vertigem! Ary, eu vou desmaiar! Sogra, não! Ary, eu estou perdendo minhas forças! Sogra! Sogra, por favor! Sogra!